Olá, seja bem-vindo ao meu canal, fique por dentro das notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de notícias. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Marília Mendonça alcança nova marca, leva público à loucura e deixa herdeiros ainda mais ricos. Marília Mendonça alcança nova marca e deixa herdeiros mais ricos. A cantora Marília Mendonça, que faleceu em novembro de 2021, vítima de um trágico acidente de avião, segue batendo marcas e deixando seu herdeiro mais rico do que já estava. A artista, mesmo antes de assumir o microfone, já fazia grande sucesso com suas composições, mas cresceu ainda ainda mais quando começou a subir nos palcos, com uma voz irretocável. De acordo com o portal G1, a cantora mais ouvida na plataforma Spotify no Brasil em 2022 foi Marília Mendonça, mesmo após sua morte, devido a uma música lançada este ano, em parceria com Hugo e Guilherme. A música se chama É Malfeito, e fala de um caso de traição onde a pessoa que traiu não conseguiu esconder o que estava fazendo, portanto, tudo o que faz é malfeito. Essa música foi a mais escutada no Brasil, impulsionando a cantora ao primeiro lugar, mas todas as suas canções ainda são muito tocadas pela rádio e ouvidas pelo Brasil inteiro. Esses números divulgados pela plataforma de música mostra que o herdeiro de Marília Mendonça está enriquecendo cada vez mais, já que os direitos autorais de todas as músicas de sua mãe estão garantidos pelos próximos 70 anos. Após sua morte ainda foram lançadas 10 músicas, e esse é o segundo ano consecutivo que Marília Mendonça lidera o ranking de cantores mais ouvidos do Spotify. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.